É como se ele estivesse redescobrindo o sabor da vida. O prazer de tomar um café da manhã não era sentido há muito tempo. Isso porque há dois anos, o adolescente de apenas 16 anos estava se destruindo, usando drogas. Falar assim, tem como ser mais irritador, comprar um lanche ali? Tem como sim. Aí decidiu eu ficar pensando, bebê. Era mais, eu falava a verdade, que era para comprar droga, né? Eu falava mentindo, que era para comprar comida. Tudo começou quando ele tinha 14 anos e morava no Tocantins. Os amigos lhe apresentaram um mundo que logo se transformou em trevas. Assim, eu ouvi os amigos fumando, dava aquela vontade de fumar também. Também senti, vamos ali que é bom, não sei o que. Vamos, tu vai se divertir muito. Aí eu fui. Começou com a maconha e só foi aumentando. Crack. Você usava crack então? É. Crack, o que mais? Cocaína, pó, lanço perfume, igualó. Há seis meses, ele passou por uma clínica de recuperação de drogados sem sucesso. A mãe, desesperada, pediu ajuda à Record TV. Não aguentava ver o filho morrer aos poucos. E mais uma vez, o doutor Vilmar entrou em cena. Ofereceu um tratamento na clínica Árvore da Vida. Serão nove meses com acompanhamento médico, psiquiátrico e terapêutico. Depois de usar drogas por quatro dias seguidos, com apenas um dia aqui na clínica, o adolescente já consegue perceber coisas simples para a maioria de nós, mas que para ele passavam imperceptíveis. Como por exemplo, o nascer do sol, a paisagem. Como foi para você acordar hoje aqui na clínica? O que você sentiu de diferente? Foi bom, porque lá fora não tinha nem hora para acordar, sem dormir. Aqui eu acordei ainda assim já sem querer, porque eu acordava 11 horas. Só por ver o sol nascer assim, essa paisagem bonita, maravilhosa que Deus fez, a natureza. É bom demais. Aqui a disciplina e a organização são pilares. Todos são responsáveis por manter os quartos e as dependências da clínica limpos e organizados. Mas há tempo livre para a interação e distração com outras atividades. O acompanhamento depois desse período continua, para que não hajam recaídas. A doença é incurável, ela é progressiva e ela é fatal. E toda pessoa que sai da clínica, todo paciente, ele tem que saber que ele tem que dar manutenção à doença, ele tem que estar voltando ao psiquiatra, pelo menos mensalmente, fazendo a revaluação das medicações no pós-tratamento e também fazendo com que ele participe de grupos de alta ajuda. A capacidade da clínica de recuperação é para 55 homens, mas pensando em ajudar mais gente, o doutor Vilmar resolveu construir um hospital para, de início, atender 80 pacientes. Já são três anos de luta para que seja uma estrutura única no país. A intenção é que ele funcione a partir de maio do ano que vem. Você não vê no país ninguém tendo essa atividade, essas pessoas estão na rua aí, jogado e ninguém tomou providência. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Eu acredito que é a parte nossa que nós vamos tentar fazer, pelo menos assim, a de agir da melhor forma possível. Graças a essa motivação, um adolescente que já tem um filho de um ano e tem os nomes pai e mãe tatuados no braço, consegue enxergar um futuro. Eu planejo ter uma família, casar, ter filhos aí, arrumar um emprego muito bom e terminar meus estudos, né? Porque eu estou muito jovem ainda. E para a mãe, que nunca desistiu dele, tem um recado. Eu amo ela, né? É que é a única pessoa que sempre me ajudou, sempre teve do meu lado, né? Que sempre me acolheu no momento mais difícil, nas horas mais difíceis, né? Ela é meu amigo, né? Que sempre me acolheu no momento mais difícil, né? Que sempre me acolheu no momento mais difícil, né? Que sempre me acolheu no momento mais difícil, né? Que sempre me acolheu no momento mais difícil, né? Que sempre me acolheu no momento mais difícil, né? Obrigado.